Posso ler para ti? Olá, hoje vamos celebrar. Chegámos ao episódio número 76 destas nossas leituras poéticas dos poemas da Nonô. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Elionor Costa, sou autora-mentora do blog Poemas da Nonô. Hoje venho-vos ler o poema que sai no dia 21 de maio de 2020. E o poema intitula-se Caminhada de Alto ao Conhecimento. Caminhada de Alto ao Conhecimento, razão do nosso viver, sempre em desenvolvimento, para a alma crescer. Vida após vida, reencarnação após reencarnação, regressamos a esta terra, para continuar a nossa evolução. Oportunidades sequenciais de cumprir uma missão, um propósito maior, a suplantação. Somos peças de um jogo, previamente criado, invenções do universo, em cada gesto dado. Ora, este foi o poema de hoje. No fim de contas, é uma visão de que todos temos um propósito maior, mesmo que não saibamos qual. E todas as conquistas ou provações vêm-nos mostrar o caminho a seguir. Ora, este poema tem incluído numa compilação maior, intitulada Poesias Mundanas, que são poesias de caráter social, cotidiano, airoso, e que são reflexões que podem ter interesses para todos nós. Espero que tenham gostado. Regresso amanhã com mais um episódio de Posso Ler Para Ti. Regresso amanhã com mais um episódio de Posso Ler Para Ti. Regresso amanhã com mais um episódio de Posso Ler Para Ti.